Vou fazer uma retratação porque em junho de 2021, associei o nome de vereadores e ex-vereadores de forma errônea a situações de Camboriú, como enchente do referido mês, desaprovação de um parque inundável e a operação terra prometida que envolvia legisladores e pessoas ligadas ao executivo passado. E por imprecisão, fiz um comentário com falhas de informação. Cito aqui os nomes de Wilson Albino, Inalda do Carmo, Adriano Gervásio, Fabiano Olegário, John Lennon Teodoro, Márcia Regina Oliveira Freitag, Márcio Antônio Pereira. Desta maneira, redimo o meu pensamento do desacerto e danos causados aos citados conforme acordo judicial. Obrigado a todos vocês que estão...